Bom dia, eu sou a Ana Antunes e vou fazer a apresentação deste trabalho que se chama Investigação Qualitativa em Psicologia da Educação, Estudo dos Perfis de Alunos de Mérito Escolar, que foi realizado no âmbito de um projeto de pós-doutoramento na Universidade de Minho, com a orientação da professora Fátima Moraes. O trabalho que vamos apresentar organiza-se em quatro pontos essenciais, iniciando-se a apresentação por uma breve introdução teórica, apresentando-se depois a metodologia seguida, os resultados encontrados e terminamos a dizer algumas considerações finais sobre este projeto de investigação. A metodologia qualitativa é uma forma de fazer ciência que tem origem na preocupação de explicação de fenómenos sociais e está associada na sua gênese às ciências sociais, nomeadamente a sociologia e a antropologia. No entanto, outras áreas de saber foram reconhecendo o contributo que ela dá e então foram também realizando estudos qualitativos nessas áreas. Temos o caso da educação e a psicologia que progressivamente a tem assumido nas suas investigações. Neste caso do trabalho que apresentamos, os alunos com altas habilidades são também estudados recorrendo à metodologia qualitativa, pois a análise dos seus percursos singulares, o conhecimento das suas características pode ser conseguido através desta metodologia de investigação. A entrevista é um recurso privilegiado para aceder aos dados e conhecer mais os sujeitos e também, quando pensamos em intervenção, o conhecer mais aprofundadamente os sujeitos vem enriquecer o que podemos fazer e planear em termos de intervenção e justifica-se, neste caso concreto, se pensarmos que estes alunos podem contribuir de forma decisiva para o bem-estar da sociedade e também, dessa forma, contribuir para a sua felicidade pessoal. O objetivo principal deste trabalho é, numa lógica de estudo-caso, analisar de forma exploratória as características de alunos de mérito escolar, comparando os resultados obtidos em entrevista e em escalas psicométricas, avaliando a criatividade e a inteligência geral. No presente estudo, disponibilizaram-se a participar dois sujeitos, um rapaz com 20 anos e uma rapariga com 21 anos, ambos a frequentarem o primeiro ciclo do ensino superior português em cursos das áreas de conhecimento das ciências sociais e humanidades e considerados para os efeitos deste trabalho como alunos de mérito escolar. O critério de seleção dos participantes prendeu-se com o facto de terem obtido uma classificação média, no ano letivo anterior, superior ou igual a 15,5 valores, a qual, arredondada à unidade, corresponde a 16 valores, com aprovação em todas as disciplinas. E a designação alunos de mérito, por nós utilizada, foi atribuída em consonância com as diretivas do Ministério da Educação, no despacho nº 13.531, de 2009, que se refere às condições para a atribuição das bolsas de estudo por mérito escolar, que podem verificar neste PowerPoint. A recolha de dados neste estudo foi efetuada através da utilização dos seguintes materiais. Uma entrevista semi-estruturada de aplicação individual, organizada a partir dos objetivos do estudo e considerando a revisão da literatura. O teste de pensamento criativo de Torrance, para avaliar competências de criatividade. O teste D de 48, que é um teste que procura avaliar a inteligência geral. E o questionário de personalidade AISENC, que procura avaliar a percepção dos sujeitos sobre algumas características de personalidade. Num primeiro momento do estudo, aplicou-se o inventário de características psicológicas associadas ao desempenho académico. E neste momento, solicitou-se, mediante consentimento informado, o contato aos alunos que estariam disponíveis para participar num segundo momento do estudo. E é sobre esse momento do estudo que nós hoje estamos aqui a fazer esta comunicação. Então, mediante a utilização dos alunos e os seus resultados, foram contactados alguns deles por e-mail, sendo o nosso objetivo conseguir seis alunos, dois por cada uma das áreas de conhecimento, ou seja, ciências e tecnologias, ciências sociais e humanas e artes e humanidades. E serem alunos também que frequentassem o segundo ano do primeiro ciclo e ter idade aproximada do que é esperado para um aluno típico deste ano escolar, ou seja, entre 18 e 21 anos. Devido à dificuldade de encontrar sujeitos, quer porque tenham dado autorização ou que tenham respondido ao e-mail enviado, tivemos que alargar o critério de procura a outro ano de escolaridade. Neste caso, na universidade. Depois, as entrevistas foram transcritas na íntegra e foram analisadas organizando-se em formação em função das categorias organizadoras da entrevista. Os testes de criatividade foram cotados e analisados por pessoas devidamente credenciadas do Torrance Center Portugal e os testes de 48 foram também analisados e cotados em função da informação disponível em manual próprio. Apresentando agora os resultados recolhidos através da entrevista, podemos dizer o seguinte. Em relação ao percurso escolar, destaca-se o facto de ambos concorrerem ao ensino superior com uma classificação inferior a 16 valores, mas no momento da realização da entrevista, ambos referem que a média atual se situa próxima dos 17 valores. Na transição do ensino básico para o ensino secundário, ambos revelam uma opção vocacional pelos cursos científico-humanísticos, frequentados um pouco fruto do acaso e de forma não planeada e consciente. Revelam ainda um ensino secundário pautado por mudança de cursos e em sucesso em algumas matérias. Os participantes revelam também que ingressaram no curso que frequentam por motivos distintos. Num caso por influência de um professor no secundário, que relacionava a disciplina mais relacionada com o curso em questão e, na outro, para evitar a frequência de determinadas matérias escolares onde havia alguma dificuldade. Relativamente aos métodos e hábitos de estudo ou estratégias de autoregulação e metacognição, registra-se novamente uma diferenciação dos participantes, sendo que o reconhece a importância do recurso ao estudo, enquanto o outro se denomina como desorganizado. No percurso escolar destes alunos, a prática de atividades extracurriculares também aconteceu e ainda acontece na área do desporto, da música e na área mais social. Contudo, ao nível da autoregulação, ainda que seja reconhecida por um aluno a importância do método de estudo, não parece existir por parte do outro aluno a definição de metas claras e a organização do tempo de trabalho de forma sistematizada a uma reflexão sobre a eficácia do processo de alcançar os melhores resultados. Em relação ao autoconhecimento e percepções de competência, no discurso dos alunos entrevistados destaca-se o papel da motivação e do desafio para a realização da tarefa, bem como a presença de outras características que favorecem o desempenho eficiente. Em relação às perspectivas de futuro, os participantes do estudo não revelaram projetos de prosseguimento de estudos e de realização profissional claramente definidos. No entanto, ambos afirmam ter ideias, mas não parecem comprometidos com nenhuma opção, revelando uma postura ainda muito exploratória, sendo que ambos destacam interesse pela investigação além da prática profissional. No que se refere às competências criativas, verificamos que os dois participantes apresentam uma diferenciação dos resultados conforme se apresenta na tabela 1. Quanto aos resultados obtidos no dia 48, verificamos que o desempenho do sujeito A1 se situa um pouco abaixo do percentil 50 e o desempenho do sujeito A2 corresponde ao percentil 65. Os resultados encontrados, apesar de se referirem apenas a dois sujeitos, permitem constatar que, apesar de ambos os participantes apresentarem rendimento académico elevado, os seus perfis não são homogênios, como, aliás, se tem verificado na literatura da área. Estes resultados ilustram a importância que outros fatores podem assumir no desempenho académico excelente, como, por exemplo, a motivação e os fatores contextuais, os fatores de personalidade, além das competências académicas. Pensando também numa perspectiva mais centrada na excelência, o desenvolvimento da perícia em determinado domínio pode estar associado ao que alguns autores defendem, como a importância da prática deliberada e do treino intensivo, em detrimento da ênfase nas capacidades inatas. O presente estudo, ainda que exploratório, permite, por um lado, perceber a pertinência da metodologia qualitativa no estudo desta temática e, por outro, refletir sobre a sua continuidade, sendo que importaria, por exemplo, repensar a forma de contactar os alunos ao solicitar-se a participação, alargar a diversidade das áreas dos participantes e estudar alunos com classificações mais elevadas. Terminamos a nossa comunicação agradecendo a vossa atenção e deixando aqui uma lista das referências bibliográficas que foram consultadas para a realização deste trabalho.